E aí, galera, tudo bem? Olha, nós vamos conversar sobre como os arquétipos falariam, que verbo eles usam, como é que ele te chama para um evento, como faz um CTA, como ele te vende um produto. A gente vai começar agora pelo explorador. Então, vamos lá. Primeiro, a gente precisa reprisar, revisitar aqui quem é o explorador. O explorador é aquela pessoa que quer explorar o mundo, quer se conhecer, e através dessa experimentação, seja interna ou externa, ele quer encontrar o seu lugar no mundo. Esse é o explorador. Então, ele está em busca de alguma coisa. E o verbo experimentar é muito, muito, muito conectado com o explorador. Então, a gente precisa pensar nesse verbo também. Todas as falas que o explorador vai conduzir precisam estar estruturadas e com o tom da experimentação. Se você faz o teu texto, um texto do teu post, ou um convite, ou uma estrutura de um evento, você precisa pensar se a experiência que você está levando para essa pessoa é de um explorador oferecendo para outra pessoa. Lembra que quando a gente está falando de arquétipo, a gente assume, né? A nossa marca assume aquele arquétipo e fala sobre ela, fala sobre os assuntos baseados naquele arquétipo. Então, a gente precisa pensar. Como é que o explorador falaria sobre surf? Como é que o explorador falaria sobre um infoproduto que ensina um trabalho manual? Como é que o explorador falaria sobre alimentação? Não é porque você escolheu um arquétipo que você tem um infoproduto que você só pode escolher um tipo de arquétipo. Então, por exemplo, não é porque eu estou falando de alimentação que eu tenho que ser prestativo. Não é porque eu estou falando de alimentação que eu tenho que ser amante. Eu posso escolher o explorador na alimentação? Sim, eu posso ter esse arquétipo. Usar esse arquétipo para me comunicar. E como é que eu vou fazer isso? Quem não viu, dá uma pausa aqui, corre no vídeo do explorador e dá uma estudada de volta, tá? Se a gente está falando de verdade, de conexão, desse recorte da vida meu aqui baseado no explorador para cuidar da minha marca, essa pessoa que trabalha culinária que vai falar no tom do explorador, isso vai aparecer na receita, porque vai aparecer com coisas diferentes, ingredientes inovadores, uma montagem de prato diferente, uma variação maior de receitas, de pratos, de composições. Pode até ter incluído viagens, agora assumiu uma pessoa que era super explorador. Anthony Bourdain, viu só? Bom, ele é super explorador e usava inclusive as viagens para trazer essa experiência exploradora para a culinária. A Rita Lobo, por exemplo, está muito mais para o cara comum. Mas são pessoas tão diferentes e cada arquétipo você também pode usar dentro de um espectro maior. Não significa que é um único jeito de fazer a mesma coisa. Não é porque todo mundo que é explorador na culinária vai ser o Anthony Bourdain. Não é isso. E o explorador também tem as questões internas, ou seja, se conhecer, olhar para dentro, quanto à externa, né? Esse explorar o mundo. Então a questão do explorador está muito, muito conectado com a questão de experimentar. Na hora da gente pensar, tanto num post, quanto num CTA, ou até na definição da tua bio, a gente precisa trazer esses elementos para o texto. Então escreve o que você está com vontade de escrever, pensa e depois você olha de novo e vê. Cara, será que o explorador realmente falaria assim, usaria esses verbos? Ele não convidaria para uma coisa muito mais cheia de energia, os verbos de experimentar. O tom do texto precisa ter mais cadência com força, com energia mesmo, sabe? Precisa trazer essa experiência para o texto. Pensar na questão dos verbos, pensar no experimentar, no explorar, no venha conhecer, o novo, Tudo isso pode libertar-se, porque o explorar também está querendo, nessa experimentação, se encontrar. Dá para vir também libertar, encontrar-se. Todos esses verbos você pode trazer para dentro do seu texto da bio, do texto do teu post, para o teu CTA. Então venha experimentar, venha se encontrar, ache o seu caminho, liberte-se desse momento. Tudo isso está dentro do explorador e você pode usar, tá? Não é que esses verbos ficam exclusivos para o explorador. Depende muito do que você vai colocar no contexto que você vai colocar. Agora vou fazer uma pausa. Sugestão, leitura, ponto da virada, porque ele fala bastante, e corre lá que já tem vídeo meu sobre esse livro com os meus grifos, e ele fala bastante sobre a questão do contexto, tá? O contexto da mensagem é muito importante. Então a gente precisa pensar nesse todo. Não é que um verbo é exclusivo para cada arquétipo, não é isso. Mas no contexto do explorador, esses verbos, esse tipo de texto, cabe bem. Agora pega, escreve seu texto, lê de volta, leva para o sono antes, hein? Leva para o sono, lê de volta e pensa se esse texto está com um tom de explorador, de quem está querendo experimentar o mundo, de uma energia positiva, que eleva e que traz novas experiências mesmo. Depois me conta a tua experiência em relação a isso. Se você curtiu esse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal que tem mais 11 vídeos que eu vou falar sobre textos e verbos, enfim, de cada arquétipo.